Londrina, Paraná. Estamos numa feira de domingo, que na frente é o cemitério São Pedro. A feira vai até lá embaixo. Variedades e é sem comentário, pessoal. Uma fartura que não tem tamanho. Olha isso. Se prepara que vêm coisas boas por aí, hein? A fartura é... Olha o cachorrinho, onde é que anda? Que bacana. Olha a variedade de queijos, de doce. Olha as plantinhas, que linda. Mel. Mel de eucalipto, mel silvestre, mel própolis. Banquinhas de... Feijão vermelhinho, feijão chileno, feijão carnaval, rosinha, carioca. Feijão preto, soja. Pra quem nunca viu soja, olha como é que é a soja. Essa é a soja. Soja miúda, nozes. Feijão azuqui, grão de bico, amendoim, lentilha vermelha, lentilha normalzinha, ervilha seca, canjica, café. Olha o grãozinho de café. Feijão de corda. Feijão fradinho. Muitas variedades. Vem pro top. A variedade de frutas, então, é sem comentário. Vamos ali, ver o que é. Aqui já é algumas comidas, alguns alimentos japonês. Uma variedade enorme, enorme, enorme. De frutas, legumes, muita variedade. Prédio a todos os cantos. Se Deus quiser. Bom dia, hoje vai estar na promoção, hein? Olha o camarãozinho. Nossa, que delícia. Isso não tá cacá, hein? Hummm. 500 gramas, mais ou menos. Olha quanta fruta. Que variedade. Pra quem não conhece a pitaya, essa é a pitaya. Olha que linda. Vamos lá. Castanha de todos os tipos, ó. Castanha do Pará. Olha a variedade de feijão. Olha a variedade de feijão. Nossa, olha aqui, essa panceta aqui, maravilhosa. Pessoal, imagina isso aqui. Numa churrasqueira. Tá todo vapor, hein? Que delícia, hein? Samurai pastel. Amorai pastel. Franguinhos. A feira aqui é completa, bem diferente da da minha cidade, hein? É uma feira nervosa mesmo. Pegando uma raiva. Opa, tem até a violeira, ó. Acaba apaixonado nas quatro rodas, hein? Feijãozinho chileno. Feijão vermelho. Feijão branco. Fradinho. Feijão de corda. Nossa, que variedade. Que fartura, hein? Olha que bonitinho os gonzai. Olha que lindinhos. Olá. Olha quanta variedade. Maravilha. Olha que bonito esse artesanato. Ah, é pra colocar o vaso. Olha que as cores lindas. Nossa, olha a pia. Qual o seu é costura? Quanta variedade. É, sua de sapato. Olha isso. Quanto queijo. Ah, que delícia. Olha tudo cortadinho, hein? Que maravilha. É, pessoal. Em Londrina a coisa é diferenciada mesmo, viu? Comenta aí se na sua cidade também tem assim, ó. Uma feira desse jeito. Tudo já vem cortadinho. Bacana. Nossa, olha o tamanho do prédio. Uau. Hum, milho. Milho cozido, hein? Faça uma manteiguinha com sal. Olha a variedade de frutas. Que fartura. Esse é o nosso Brasil. Tanta fartura e variedades desse jeito. Top, 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 top. Muito bom. Mais feijão vermelho. Maravilho. Eu achei que conhecia ela. Pessoal, olha isso. Que bacana. Essa vassourinha. Ela já é uma... Uma vassourinha. E já é uma caneta. Tipo, pra você limpar as coisas. Bacana, né? Olha essas castanhas. Que maravilha. Ó, tem um pouquinho maior. Bucha pra tomar um banho. Hum, olha que linda. Florzinha mais linda. A variedade é enorme. Vão fechar o vídeo lá naquelas pimentas. Vamos fechar o vídeo lá naquelas pimentas. Então é isso, pessoal. Olha que quanta pimenta. A ver que maravilha, hein? Top, top, top. Beleza, pessoal? Curte o vídeo, comenta. Se inscreve no canal. Dá uma força, beleza? Beleza? Suf. Obrigado.